Música Eleições 2012, seu bairro, nossa cidade A avenida Jacu Pêssego que liga a rodovia Ayrton Senna, a zona leste de São Paulo, também passa por Vila Jacuí. Neste distrito, que está a mais de 20 quilômetros de distância do centro da cidade, existem córregos que dão dor de cabeça para a população. Como este aqui no Jardim Santana, onde a obra foi entregue pela metade. Nesta parte da rua, o córrego foi canalizado e fechado, mas não foi colocado asfalto. Nesta outra, nem foi mexido. Na Vila Jacuí, os registros de furtos aumentaram depois que este posto policial na rua Fortunato da Silveira ficou abandonado. Não tem hospital público neste distrito. Moradores do bairro União de Vila Nova pedem um AMA, porque esta UBS está sobrecarregada. Existem pontos de descarte regular de lixo e entulho, mas graças ao trabalho desses catadores da cooperativa de reciclagem Nova Esperança, em média, 30 toneladas de material são recolhidos por dia. Parte das luzes dos postes estão queimadas em Vila Jacuí. E neste canteiro, na rua Jacaranda do Campo, o mato cresce há mais de seis meses. O lixo e os ratos se acumulam neste espaço.